Você que é piranha, vem pra Aracus também, o VN é malvadão Nobody wanna see us together, but it don't matter, no Cause I got you Nobody wanna see us together, but it don't matter, no So we gon' fight, oh yes we gon' fight We gon' believe we gon' fight We gon' fight for our rights to love, yeah Sabatão com dia lindo, hoje tem baile na favela Então monta as barraquinhas, que hoje é festa na favela O DJ chama as malandras, pra ferver a noite inteira Vai ser popoque com elas na cama, vai ser popoque com elas na pê Vai ser popoque com elas na cama, vai ser popoque com elas na pê Já vi que o baile vai ficar o bicho, as filhas tá no faro dos amigos O nosso bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo embrazar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamo o quê? Vamo arrebentar Vamo arrebentar Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Lovinha de 15 do peito e do bundão Lovinha de 15 do peito e do bundão Vai, 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 me faz diga valor Vai, 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 me faz diga valor